Já um grande líder nos ensinou que para a vida valer a pena, ela precisa ser dedicada ao próximo. E esse é um grande, é uma grande forma de amor, tá? É um amor ágape, é aquele amor sem desejo, diferente do amor de Eros, que você deseja para amar. Então, quando você tem o amor de ágape, você realmente ama simplesmente por uma decisão própria. E aí, o que eu digo para você? Quem é esse grande líder que nos ensinou isso? Foi simplesmente o maior líder de toda a história, Jesus. Então, faça que você vai ter um grande resultado, uma grande felicidade, uma grande gratidão por ter seguido essa grande lição.